Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, meus queridos pensadores. Prazer muito grande estar com vocês mais uma vez, ainda que de forma virtual, dando continuidade ao nosso estudo de filosofia do período medieval. Na aula de hoje, nós não vamos examinar exatamente um filósofo do período medieval, mas nós vamos estudar um filósofo importantíssimo no que diz respeito à constituição do caráter inicial da filosofia medieval, e, inclusive, no que diz respeito ao caráter inicial do próprio cristianismo. É a figura de Filon de Alexandria, também conhecido como Filon, o judeu, ou também conhecido como Filon, o cristão, mas vamos brincar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, quando a gente mencionar algumas referências, a maneira como ele foi retratado na tradição posterior. Bem, a figura de Filon de Alexandria é importantíssima por várias razões. É a primeira figura que tenta fazer uma síntese entre a tradição filosófica grega e a tradição hebraica, sobretudo a tradição religiosa do judaísmo. É uma figura importantíssima também, porque representa como a filosofia do período helenístico se manifestava, se constituía. É um filósofo que mistura diversas influências, ou seja, não é considerado um filósofo original. Apesar disso ser uma maneira depreciativa de se referir à filosofia desenvolvida pelos filósofos do helenismo, a originalidade, talvez, de uma figura como Filon, de um outro filósofo do período helenístico, não está necessariamente em dizer, em apresentar teses novas o tempo todo, mas, sobretudo, em ser hábil na articulação de influências e teses distintas em um sistema autônomo e coerente. É mais nessa linha que nós devemos estudar os filósofos do período helenístico. Bem, vamos ver isso ao longo do vídeo. E essa representação aqui, no fundo, traz o sacrifício de Isaac, conforme está retratado em uma sinagoga judaica. Bem, preciso falar logo isso agora, né? Duas coisas devem ser associadas à figura de Filon de Alexandria. A primeira delas é a noção de logos. Nós vamos conversar sobre isso. A segunda delas é a noção de alegoria, ou, mais especificamente, de interpretação alegórica. A noção de logos é a noção de interpretação alegórica. Elas estão associadas, conforme a gente vai ver. Mas, tem essa figura aí, tem essa representação do sacrifício de Isaac. Bem, nós sabemos que o Velho Testamento está repleto de diversas passagens que causam um certo desconforto, que causam um certo espanto. E essa passagem terrível do sacrifício de Isaac, talvez seja uma das mais famosas, né? Quem de nós não se perguntou alguma vez, ora, por que Deus impôs essa ordem, impôs esse desafio terrível a um pai, né? Bem, o Filon de Alexandria tem uma interpretação específica sobre isso, e essa interpretação que ele oferece é uma interpretação que tenta ir pela linha alegórica, ou seja, ele não interpreta aquilo literalmente, é como se nós devêssemos buscar um significado escondido nessa história que está retratada nas escrituras de maneira literal. No vídeo, eu não vou, para aguçar a curiosidade de vocês, eu não vou falar sobre a interpretação específica que o Filon oferece dessa passagem, a gente vai conversar sobre isso no Encontro 5, mas é bem engenhosa a maneira como ele interpreta essa passagem, associando a determinados temas importantes da filosofia grega, como eu já falei. Bem, muita gente reclama que eu começo os vídeos apresentando uma série de textos, bem, eu preciso fazer isso, esses vídeos não são autônomos, esses vídeos eu não acho que eles tenham valor por si próprios, né? A ideia não é fazer um vídeo autossuficiente, um vídeo definitivo sobre essas personalidades, mas é basicamente oferecer uma caracterização geral, oferecer uma primeira introdução, para que a gente possa, nos nossos encontros, se aprofundar mais mediante a leitura e a discussão dessas leituras. Então, a primeira referência, o texto obrigatório, aliás, o único texto para quem está escrito lá em Filosofia 3, é esse texto aqui do Reale do Antisséria, dessa bela história da filosofia. A gente tem três subcapítulos aqui, não é? O capítulo é Os Problemas Filosóficos Essenciais que Derivam do Encontro entre Fé e Razão, Filho de Alexandria e Agnose. Nós já discutimos e vamos discutir o ponto número 1, ponto número 3, esses subcapítulos, mas, o vídeo de hoje, nós vamos nos concentrar especialmente nesse segundo capítulo sobre Filho de Alexandria. Bem, outras duas referências adicionais, uma delas é esse livrinho aqui, da Francesca Calabi, uma especialista italiana em Filho de Alexandria. É muito interessante, eu vou mandar um capítulo para quem quiser se aprofundar, um capítulo sobre o Logos. E também, esse outro artigo do professor Dac, sobre Filho de Alexandria e a tradição filosófica, um artigo muito frutífero, muito esclarecedor sobre as influências da tradição grega em Filho de Alexandria. Então, basicamente, são essas três referências, aliás, ao longo do nosso vídeo, eu vou comentar sobre outras referências. Bem, precisamos falar sobre a obra de Filho de Alexandria, e a obra de Filho de Alexandria, não é? É mais importante do que, obviamente, as obras que procuram explicar as obras de Filho de Alexandria em suas fontes primárias. Quero dizer que nenhum estudo pode abrir mão de uma análise, de uma leitura de suas fontes primárias. Ou seja, não podemos estudar a figura de Filho de Alexandria sem ler, pelo menos, um pouquinho de suas próprias palavras. Todo estudo que se fundamenta apenas em fontes secundárias é um estudo de segundo a mão. Nós precisamos fazer algum tipo de análise, de leitura, mínima que seja, das fontes primárias desses autores que nós estamos estudando. Bem, a obra de Filho, ele escreveu muito, era um escritor muito ativo no período lá em que ele viveu, mais ou menos no ano 20 a.C. ele teria nascido e faleceu no ano 50 d.C. Ele escreveu muito, mas restaram apenas 40 obras, 40 tratados, que se dividem segundo determinados gêneros, determinados estilos de texto, estilos esses, formas literárias essas, que estão ligadas a diversos fatores, ao contexto de composição, enunciação, ao público ao qual ele está se dirigindo, principalmente, e outros detalhes. Bem, o principal, o principal tipo de texto, são os comentários alegóricos, são comentários longos, acerca de passagens bíblicas específicas. E aqui, nesses comentários, é que ele expõe, de maneira mais exemplar, essa tentativa de interpretação alegórica. A gente tem também os textos denominados Exposição da Lei, são obras nas quais ele também, alegoricamente, procura fundamentar a Lei Mosaica. A gente tem obras de exegese também aqui, no terceiro item, Questões e Soluções, procuram fazer exegese também, mas por um meio dialético, formulando perguntas e oferecendo respostas. A gente tem, essas obras são importantes aqui, número 4, Obras de Caráter Histórico e Apologéticos. Essas obras são importantes, porque nos trazem informações muito valiosas, sobre o contexto no qual, Filho de Alexandria compôs a sua obra, elaborou o seu pensamento. E a gente tem, por fim, obras de caráter não tão associado à tradição hebraica, obras de caráter mais filosófico, e a característica dessas obras, desses tratados, é não fazer tantas referências a essas... essas passagens bíblicas. Então, essas são as obras de Filho de Alexandria. Infelizmente, a gente tem pouca coisa traduzida para a língua portuguesa. A gente tem, parece que, uma obra só, traduzida, acho que são comentários sobre o Gênesis. A gente tem muito pouca coisa, portanto, de Filho de Alexandria, infelizmente. Bem, como eu comentei lá no começo, e isso é um ponto importante, eu perguntei, eu afirmei que Filho de Alexandria é conhecido como Filho judeu, mas também pode ser conhecido como Filho um cristão. Bem, essa brincadeira se explica porque a obra de Filho de Alexandria foi preservada, principalmente, pela tradição do cristianismo, e não pela tradição do judaísmo. Ele foi muito pouco lido pela tradição subsequente do judaísmo. e ele foi considerado, inclusive, erroneamente como um cristão. Muita gente, lá para frente, posteriormente, quando teve contato com a obra de Filho de Alexandria, tomava essa obra, não como a obra de um intelectual judeu, mas como a obra de um cristão, digamos assim, lá dos primórdios. Bem, isso se explica por várias razões. Uma delas está na própria obra do Eusébio de Cesareia, que é um dos principais historiadores do cristianismo primitivo. Ele escreveu a famosa história eclesiástica. E o Eusébio tem duas informações interessantes. Ele, primeiro, associa uma descrição que Filho de Alexandria faz lá no seu livro, na sua obra sobre a vida contemplativa. O Filho de Alexandria menciona alguns terapeutas do deserto, um grupo de judeus que se refugiavam no deserto para fazer meditações, práticas asséticas de jejum, para tentar uma aproximação maior com a divindade. E ele associou esse grupo de judeus a praticantes do cristianismo nos primórdios. E outra coisa que ele fez também é que ele propagou, ele ajudou a propagar a lenda de que Filho de Alexandria teria encontrado o apóstolo Pedro em Roma. Então, começa daí, talvez, essa associação de Filho mais ao cristianismo do que à tradição judaica. E essa associação com o cristianismo, essa concepção de Filho, o cristão, perdurou até bem tarde. A gente pode observar aí nos slides diante de nós, representações e manuscritos do século IX d.C., que retratam a figura de Filho como um cristão. A gente percebe aí pela cruz aqui no seu manto, nessa imagem aqui, nessa ilustração do lado esquerdo do vídeo. Essas duas menores aqui, a gente vê também aqui, de cima, dentro desse círculo, Filho com duas cruzes, representado como se fosse um cristão. E embaixo, Filho e José, Afro também, representado no mesmo manuscrito. Um pouco depois, já no ano 1200, a gente observa que, olha que coisa interessante, Filho de Alexandria foi retratado num afresco na Catedral Francesa de Lepuy, junto com diversos profetas. E vou sair até da frente, para ficar mais claro aqui, a gente vê, olha a importância com a qual ele foi retratado nesse afresco, a importância hierárquica, do ponto de vista do cristianismo. A gente tem o profeta aqui, Isaías, do lado esquerdo aqui, superior, embaixo, Jeremias, em cima aqui, do lado esquerdo, Oséias, e embaixo, nada mais, nada menos, do que Filho de Alexandria. Então, para ele ser retratado dessa maneira, nesse afresco, nessa igreja, isso mostra que ele era considerado um cristão até um período bem tardio, ou que pelo menos ele estava associado ao cristianismo inicial até um período bem tardio. Bem, preciso falar um pouquinho sobre essas obras de caráter histórico-apologéticas, elas trazem muitas informações relevantes para que a gente entenda o contexto de produção, de composição da obra de Filho de Alexandria. Uma delas, bem interessante, é a Legatio Adcaion, Embaixada Agaio, Embaixada Acalígula. Bem, queridos, o contexto do helenismo, o contexto da cidade de Alexandria, por volta do ano de composição dessas obras, por volta aí de 38 depois de Cristo, é um contexto no qual não havia mais aquela harmonia do período dos Ptolomeus. A gente já tem um período aqui que Roma tinha exercido o controle sobre aquela região. E, nesse momento, começaram a surgir diversos conflitos étnicos muito violentos, inclusive, basicamente, entre gregos, descendentes dos Ptolomeus, que tinham sido os antigos senhores daquelas terras. O conflito surgiu entre os judeus, entre os gregos, os descendentes dos gregos. Obviamente, os egípcios faziam parte desses confrontos e os romanos também como dominadores daquela região. E houve, como eu falei, uma série de atos de violência naquele momento, diversos conflitos étnicos, e foi enviado da parte dos judeus uma embaixada até o imperador de então, que era o Calígula, para tentar defender os judeus, defender os direitos dos judeus perante o imperador, contra os gregos, que estariam usurpando esses direitos, que estariam cometendo abusos. bem, essa obra, essa embaixada a Gaio, ela também é muito famosa, porque tem uma crítica muito repercutida posteriormente, uma crítica muito severa que o filme de Alexandria faz ao imperador por tentar, por pensar, enfim, em construir uma estátua sua no templo dos judeus. Isso seria uma provocação, seria algo assim, absurdo. Uma outra obra, Contra Flaco, ela acusa o administrador daquela região de Alexandria pelas revoltas que ocorreram e pelas injustiças que ele cometeu. E aí ele retoma um tema comum na tradição judaica também, que é a punição àqueles que perseguem o povo judeu. Então, a gente tem essas duas obras, elas são importantes porque trazem, em primeiro lugar, as únicas informações concretas que a gente tem confirmadas por outros autores sobre fatos históricos ligados à vida de Filho de Alexandria. E também, isso é interessante, mostra como a vida do Filho de Alexandria, como a vida de um intelectual do período Alexandrino, não era uma vida de um especialista trancado em uma biblioteca, escrevendo o tempo todo. Ele era obrigado a participar dos confrontos, dos conflitos, dos dramas que caracterizavam o seu momento. Ele não era um especialista como nós vemos hoje em dia. Quando a gente fala um professor de filosofia, alguém trancado em uma biblioteca, alguém produzindo textos, não era esse o contexto, ele era bem ativo no que diz respeito à sua atuação social, à sua atuação política na sua sociedade, na sua comunidade. Bem, precisamos falar, portanto, agora do pressuposto fundamental de Filon de Alexandria, e isso constitui em sentido mais forte a sua raiz hebraica, a sua raiz judaica, óbvio, para ele, a Bíblia, e Bíblia que a gente está falando da Torá, a gente está falando mais especificamente ainda não da Bíblia hebraica, muita gente especula que Filon não dominava bem o hebraico, ele escrevia em grego, isso é um capítulo à parte, mas, nesse momento da história, os judeus boa parte dos judeus da diáspora, dos judeus que estavam espalhados em outras cidades, em outras regiões, nas margens do Mediterrâneo, esses judeus da diáspora já se encontravam helenizados nesse momento, ou seja, a maioria deles falava em grego, a gente tem uma referência que eu não coloquei aqui, infelizmente, nos slides, que é o Werner Jäger, uma obra chamada, eu comentei sobre essa obra no vídeo anterior, ele menciona que para o desenvolvimento do cristianismo primitivo, o grego era mais importante do que o hebraico, a própria pregação, por exemplo, do apóstolo Paulo, se dava iminentemente em grego, e o Filho de Alexandria, nesse contexto, escrevia em grego e lia, provavelmente, quase, com certeza, ele lia a Bíblia na sua tradução para o grego, a famosa tradução da Septuaginta, eu não vou falar aqui, não é bom falar de coisas que eu não planejei falar, mas é uma história maravilhosa, uma história misteriosa, bem curiosa a história dessa tradução Septuaginta, ela é chamada assim porque ela teria sido feita por 70 sábios, em um contexto em que, supostamente, segundo o Filon, teria acontecido uma espécie de milagre, bem, não vamos falar sobre isso, mas, voltemos, o importante aqui é garantir o que consiste a principal raiz hebraica do Filon, bem, é que a Bíblia, isso é um ponto de partida dele, isso é diferente dos outros filósofos gregos, a Bíblia, a Torá, em sua tradução para o grego, contém a verdade, ela exprime não apenas a lei dos homens, mas ela também exprime a lei do universo como um todo, em seus aspectos físicos, cósmicos e metafísicos, portanto, o trabalho de filosofia e o trabalho de exegésio, o trabalho de interpretação de texto, se identifica em Filon de Alexandria, filosofar, tentar compreender a realidade, é a mesma coisa que tentar interpretar o sentido profundo dos textos bíblicos, então, acontece que essas verdades, e aí, como eu já falei lá no início, por isso que é necessário desenvolver uma técnica de leitura apropriada, é óbvio que essas verdades não estão ali dadas de modo gratuito, não estão literalmente expostas enquanto tais, elas precisam ser extraídas do texto mediante um processo de análise, de leitura, portanto, alegórica. Bem, portanto, o que a gente deve associar a Filon de Alexandria, insisto, é interpretação alegórica do Velho Testamento, ok? Lembrem disso quando fizeram a avaliação dos meus alunos escritos lá em Filosofia 3. Bem, para o Filon de Alexandria, a Bíblia tem dois significados, o literal e o alegórico. É um erro achar que o Filon de Alexandria condena o significado literal como falso. Não, não. Para ele, os dois significados coexistem, e eles são destinados a dois tipos de pessoas. Não vou falar sobre isso agora. isso ficaria talvez para um outro vídeo, se vocês quiserem. Posso preparar um vídeo sobre a ética de Filon. O objetivo da aula de hoje é falar basicamente sobre interpretação alegórica, teologia negativa e logos. Bem, voltando a esse ponto, para ele, a Bíblia tem dois significados, o literal e o alegórico. E no significado alegórico, aquilo que está relatado ali, literalmente, deve ser interpretado em seu sentido mais profundo. portanto, o trabalho de exegésio, o trabalho de interpretação de Filon, é explicitar para o leitor esses conteúdos profundos, essas verdades metafísicas e cósmicas que se escondem sobre a descrição literal que está presente ali. Ok? E ele vai muito longe usando essa técnica na medida em que, por meio dessa interpretação literal, ele extrai não apenas verdades do ponto de vista metafísico e cósmico, mas ele mostra também que todos os outros povos, principalmente os filósofos gregos, nada mais fizeram do que repetir ideias que já estavam presentes ali na Bíblia, que já estavam presentes ali no Velho Testamento, como Herácto, como Platão, enfim, isso é muito forte, essa tese. bem, como exemplo, e aí a leitura da obra, da fonte primária, vão ser só esses sete parágrafos aí da Alegoria das Leis, o comecinho da Alegoria das Leis, quando ele fala sobre a criação do mundo, um exemplo, um bom exemplo para a gente tentar entender como funciona essa interpretação alegórica. Ele pega lá a descrição da criação do mundo conforme o Gênesis e apresenta essa descrição literal e logo depois ele tenta mostrar como os significados estão escondidos ali. Não vou falar sobre esse texto todo aqui, vou falar só sobre o comecinho, porque vocês precisam ler esse texto para a gente discutir o nosso encontro síncrono, tá bom? Vai ser o texto, a fonte primária a ser estudada em relação a esse vídeo. Bem, ele começa comentando lá, bem, o céu e a terra foram completados, em determinado momento, em determinado número de dias, e aí Deus finalizou a sua obra. Bem, ele começa destacando que, enfim, o termo que ele usa aqui é bem forte, ele começa destacando que talvez seria uma tolice achar que o universo foi criado em determinado número de dias. Aliás, ele vai além e ele diz que é absurdo acreditar que o universo tenha sido criado no tempo, porque o tempo, conforme ele explica, nada mais é do que um reflexo do movimento dos astros. O tempo só passou a existir, o tempo só existe enquanto tal na medida em que nós temos os astros, a rotação da terra, o movimento dos planetas, só o movimento dos astros que podem aferir a passagem do tempo. Então, para que o tempo possa correr, o universo tem que ter sido criado antes. Ele prossegue refletindo sobre os números, o papel dos seis, dos sete dias aqui, em uma linha muito influenciada pelo pitagorismo, em especial pelo pitagorismo conforme a interpretação do médio platonismo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O médio platonismo consiste em uma maneira de... Bem, vou falar sobre o médio platonismo daqui a pouco quando eu mencionar sobre isso. Então, vocês vão ler esse texto e nós vamos conversar com mais calma sobre ele no nosso encontro 5. Bem, é necessário dizer e aí a gente ressalta que Filon não é original na medida em que ele apresenta teses novas o tempo todo. Devemos buscar a originalidade de Filon na habilidade com a qual ele consegue combinar em um sistema autônomo influências distintas. E uma prova de que não era uma novidade essa leitura alegórica é o fato de que na tradição grega, pelo menos, bem antes de Filon de Alexandria, a gente pega por exemplo uma referência como o Jean-Pierre Vernon no livro Mite e Sociedade na Grécia Antiga. Ele menciona por exemplo a figura de Teagnes de Régio que já tinha iniciado esse trabalho de leitura de interpretação alegórica lá atrás quando ele ficava espantado escandalizado com a maneira imoral com a qual os deuses em Homero e em Exíduo na literatura grega se comportavam e ele tenta mostrar que não devemos interpretar literalmente esses comportamentos escandalosos devemos buscar uma verdade profunda outra referência o Kennedy uma história sobre a crítica literária ele também menciona a figura de Teagnes mas também menciona Xenófone não sei se vocês lembram quando a gente discutiu em Filosofia 1 lá os pré-socráticos nós falamos que Xenófone o filósofo pré-socrático já fazia algumas censuras a maneira como os poetas retratavam os deuses retratavam de maneira imoral ele menciona também Férecides de Tiro que interpretavam na mesma linha alegórica os deuses gregos como representações de forças cósmicas e uma outra figura posterior do século V já Metrodolo estendeu essa interpretação aos heróis por exemplo a Gâmenon representaria o A Aquiles representaria o Sol e assim por diante bem então isso é suficiente por enquanto no que diz respeito ao aspecto da interpretação alegórica defendida por Filo a gente precisa falar agora um pouquinho sobre a concepção de Deus de acordo com o Filo de Alexandria e isso é bem interessante porque aqui é mais um exemplo de como ele procura habilmente mesclar fazer uma síntese entre temas da filosofia grega e uma concepção tipicamente judaica de Deus de religiosidade a gente tem uma passagem aqui bem interessante para a gente conversar um pouco em primeiro lugar a gente precisa dizer que para Filo Deus é absolutamente transcendente e incognosível ou seja a essência de Deus não pode ser conhecida pelos meios disponíveis ao ser humano a essência natureza de Deus por outro lado nós podemos sim com base no Logos enfim a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho é outro aspecto importante da filosofia de Filo a gente está falando agora sobre a teologia negativa sobre a concepção de divindade defendida por Filo de Alexandria e segundo essa concepção Deus é absolutamente transcendente ou seja Deus está completamente separado do mundo ele também é incognosível ele não pode ser conhecido pelos meios racionais portanto só se pode falar claro nós podemos falar sobre a existência de Deus isso a razão pode nos dar conta nós podemos garantir com argumentos com os meios que nós dispomos que Deus existe porém nós não podemos jamais segundo o Filo falar nada sobre a natureza de Deus porque ele é justamente absolutamente transcendente portanto a gente só pode falar sobre Deus aquilo que ele não é isso caracteriza a teologia negativa tudo que nós podemos dizer com segurança sobre a essência e a natureza de Deus são predicados negativos só podemos dizer o que Deus não é e essa talvez meus queridos amigos uma das primeiras formulações enquanto tais colocada enquanto tal do que posteriormente veio ser chamado de teologia negativa e aqui ele reaproveita discussões que são introduzidas na filosofia grega por Platão lá na República também no Tetedo também no Timeu vou falar sobre isso daqui a pouco mas ele também procura conciliar isso aí com esse Deus de Jacó e Abraão esse Deus de Israel que é um Deus que por tempo todo atuando e agindo no mundo e fazendo intervenções como ele pode conciliar a transcendência de Deus com a sua atuação no mundo ele faz isso postulando defendendo que entre um Deus absolutamente transcendente e a sua criação o mundo a intermediários a determinadas potências que essas potências sim entram em contato direto com o mundo e a primeira dessas potências é o Logos vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco mas antes vamos destacar os aspectos que estão em negrito nesse slide ele menciona em relação a essa absoluta transcendência que Deus está acima de toda a sua criação ele não está no alto ele está acima do alto ele está acima do tempo nada contém Deus mas ele está além de tudo e embora estando além do mundo e aí vem o aspecto conciliativo por assim dizer para conciliar essa transcendência com a atuação desse Deus no mundo ele vem defendendo ele vem propondo a figura dos intermediários e o que ele está postulando aqui é a figura do Logos que nós vamos ver daqui a pouquinho no entanto apesar de ele ser absolutamente transcendente ele preenche o universo com si mesmo pois tendo feito os seus poderes ou suas potências se espalharem por todo o universo até os seus limites extremos ele conectou cada porção do universo como a outra porção segundo leis da harmonia segundo leis que regem o funcionamento do universo em seu aspecto cósmico em seu aspecto físico e aqui a gente vê claramente a influência de Platão com o mundo das ideias a influência do demiurgo aqui então é engenhosa essa maneira segundo a qual ele quer conciliar o aspecto transcendente de Deus que vem da influência platônica como esse Deus que age no mundo da influência da tradição hebraica bem eu preciso agora explicitar isso é para os meus colegas professores de filosofia a maior dificuldade em preparar uma aula e também em estudar vocês que são meus alunos em estudar um filósofo do período helenístico é justamente que o helenismo é caracterizado por um grande ecletismo a filosofia era muito popular aliás a filosofia no período helenístico tinha como principal preocupação explicar como nós devemos agir como nós devemos construir nossa própria identidade e diversas influências ali a filosofia era muito popular e diversas influências ali estavam presentes diversas perspectivas filosóficas diversas escolas o estoicismo o epicurismo o ecletismo de maneira geral o pitagorismo enfim existem várias tendências ali e a principal delas estava ganhando cada vez mais defensores principalmente em Roma era o estoicismo bem e essa dificuldade para se preparar uma aula sobre qualquer filósofo do helenismo principalmente filo de Alexandria a gente precisa estar o tempo todo fazendo referência às suas influências acontece que essas referências são sempre curtas são sempre telegráficas e eu não sei se é suficiente só apontar essas influências talvez seja necessário discutir um pouco mais sobre essas influências por si próprias bem é um pouco difícil tentar mostrar esse aspecto não é tão difícil entender a doutrina de Filo no sentido mais amplo mas acaba complicando quando a gente tenta mostrar de que parte de que influência vem cada elemento que ele articula na sua obra bem em relação a essa transcendência divina é um tema claramente platônico por exemplo a gente vê lá na República de Platão uma insistência em Platão uma crítica primeiro à maneira como os deuses são retratados em Homero e em Exíodo e uma advertência inclusive para que os poetas não falam aliás não vou falar sobre isso os poetas deveriam ser expulsos da cidade ideal segundo Platão mas precisam cuidar na maneira como se fala sobre os deuses e tudo na República que se pode falar com segurança sobre Deus é basicamente que Deus se identifica com a ideia do bem portanto Deus é imaterial lembrem que Platão oferece uma bipartição do mundo uma separação entre aquilo que é puramente inteligível e puramente imaterial e aquilo que é sensível e Deus estaria no campo do imaterial do inteligível e se identificaria talvez com a ideia do bem ele fala algumas coisas também nesse sentido no Teteto e há um detalhe muito importante no Teteto que eu não vou falar aqui que está presente na obra de Filho de Alexandria que é uma maneira alternativa de contato com Deus como podemos nos tornar mais próximos a Deus ele fala sobre isso não vou comentar aqui mas o mais importante para entender as influências da filosofia grega nessa concepção de divindade nessa concepção de teologia negativa defendida por Filon é uma discussão que Platão apresenta lá no Parmênides Parmênides é um texto bem difícil talvez um dos textos mais difíceis de Platão e ele apresenta uma discussão sobre as ideias supremas as ideias mais gerais o topo do mundo das ideias essas ideias elas têm um caráter fundamental e em relação à ideia do Uno nada pode ser dito porque se algo é absolutamente e intrinsecamente Uno como eu posso dizer qualquer outra coisa além de que esse Uno é Uno redundantemente falando então essa concepção de teologia negativa desenvolvida por Filon que vai ter desdobramentos desenvolvimentos interessantíssimos na tradição posterior a gente pode pensar por exemplo na figura de Plotino ou de Dioniso pseudo aeropágtita também a gente tem essas figuras aí essas influências no Parmênides de Platão bem essas influências foram articuladas pelo médium platonista chamado Eudoro a situação do platonismo nesse momento de atuação de Filon de Alexandre era um momento em que já se estavam os platonistas já estavam abandonando aquela concepção cética defendia lá por Carné da academia e nesse momento principalmente pela figura de Eudoro pela figura de Albino também teses ideias dogmas defendidos por Platão estariam sendo retomados então Eudoro tenta retomar Eudoro fala Eudoro insiste na ideia de um deus além de um deus transcendente ro hiperano felis e é bem interessante esse platonismo defendido por Eudoro e provavelmente é uma influência muito presente em filme de Alexandria essa mistura que o Eudoro faz do platonismo com o estoicismo em relação a questão do Logos e também com o Pitagorio é bem interessante fora do campo propriamente grego há uma influência na tradição hebraica que é o Aristóbulo o Aristóbulo um exegeta judeu contemporâneo afiram criticava a maneira antropomórfica como os deuses eram retratados no Velho Testamento e provavelmente destacava óbvio a transcendência divina e provavelmente isso exercia uma influência era um tema discutido pelos intelectuais judeus daquela época então o Filon de certa maneira antecipa posições que posteriormente vão ser radicalizadas por outros filósofos na tradição subsequente bem e agora talvez seja o outro aspecto mais importante que nós devemos sempre associar a Filon de Alexandria que é a ideia do Logos dentre os intermediários dentre as potências criadas por Deus para atuar sobre o mundo a principal delas a primeira a ser criada a superior é simplesmente o Logos bem Logos em grego pode ser muitas coisas discurso palavra proposição razão talvez inteligência pode ser muitas coisas aliás o Logos é uma doutrina vou falar daqui a pouquinho quando falar sobre a influência não é novo os estoicos defendiam a ideia do Logos vou comentar daqui a pouco mas o interessante novamente é como o Filon de Alexandria associa a concepção de Logos na tradição filosófica grega principalmente no estoicismo com as suas raízes hebraicas e vamos a usar alguns aspectos aqui isso aqui não é exaustivo trouxe algumas passagens aqui só para ilustrar a maneira como ele usa como ele define em passagens distintas a ideia de Logos bem a maneira mais simples de caracterizar a ideia de Logos em Filho de Alexandria é dizer que Logos simplesmente é a palavra escrita no texto bíblico da Septuaginta Logos é basicamente a Torá em grego e outros sentidos são extraídos justamente mediante uma interpretação alegórica daquilo que está do Logos do discurso que está escrito no texto bíblico e em segundo lugar item B Logos é caracterizado como a sombra de Deus como instrumento e modelo e arquétipo no momento da criação e é uma influência clara de Platão a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho segundo lugar terceiro lugar ele é o mais antigo é o mais pervasivo universal de todos os seres criados ou seja a primeira coisa que Deus criou e aquilo está mais espalhado está presente em todos os cantos do universo e aquilo que é mais universal das criações divinas e aqui no item D aspectos mais ligados à tradição hebraica ele é o filho primogênito é o chefe dos anjos é o arqué é o princípio no sentido talvez mais grego no sentido também do gênesis de princípio de todas as coisas é o arqué a gente vai conversar sobre isso no princípio é também o nome de Deus é o homem a sua imagem é no item a imagem mais antiga de Deus e é aquilo também no último ponto em destaque na letra F é aquilo que dá solidez e consistência ao universo Logos portanto é uma noção fundamental o conceito mais importante é o mais utilizado por filme de Alexandria em diversos contextos distintos de sua obra bem preciso dizer que eu não fico satisfeito com essa maneira de caracterizar a ideia de Logos em filme de Alexandria mencionando passagens distintas de obras distintas a maneira mais segura mais apropriada de estudar o conceito de Logos em filme de Alexandria é justamente tentar ver como Logos funciona em uma obra específica compreendido como Logos funciona em uma obra específica partir para uma outra obra e assim sucessivamente cada obra dessa como eu falei lá foi escrita em contextos distintos para um público distinto e essa síntese com base em obras distintas eu não fico muito satisfeito com ela mas ela serve para efeitos didáticos para efeitos que depois nós vamos desmontar desconstruir com base na nossa leitura dos textos primários e secundários também bem a noção de Logos não é nenhuma novidade a noção de Logos era muito utilizada pelos estoicos a filosofia estoica principalmente em Roma era das mais influentes e segundo essa filosofia segundo a física desenvolvida pelos estoicos o universo é feito de dois princípios um princípio passivo que é a matéria e um princípio ativo que é o Logos então o Logos é o princípio de organização é o princípio de movimento é a causa tá bom para o universo ser o que ele é e também o Logos é divino então para os estoicos o Logos que está presente no mundo como um todo tem um caráter divino e está presente em tudo portanto Deus segundo os estoicos está presente em tudo vocês conhecem esse tipo de doutrina essa doutrina do Logos nos estoicos é talvez a primeira forma de panteísmo formulada enquanto tal que vai ser depois aprimorada por outras figuras a gente pode pensar na figura de Spinoza na filosofia moderna já bem então essa noção de Logos era muito comum no período do helenismo e o o Eldoro utilizava não sei se vocês sabem também Platão lá no Timeu descreve como o mundo foi criado a partir da atuação de um demiurgo de um Deus que teria contemplado as ideias que são eternas e que são separadas desse próprio Deus independente dele então segundo lá no Timeu o universo foi criado como um demiurgo como um Deus olhou esse modelo das ideias e deu uma forma a uma Rora a uma matéria não é um bom termo para Rora enfim ele deu forma a um substrato subjacente ele imprimiu essas ideias esses padrões que constituem as ideias nessa na Rora e construiu o mundo assim e aquilo que o princípio de organização do cósmico físico do universo lá em Platão ele chama de alma do mundo mas a figura aqui do Eudoro substitui com a influência do estoicismo substitui essa noção de alma do mundo pela noção de logos que já estava sendo utilizada pelos históricos o Eudoro é bem interessante porque ele mistura Platão raiz o Platão antes da academia cética e mistura esse Platão raiz com o estoicismo e com o pitagorismo quer dizer a leitura que ele fazia do Platão era o Platão lá do Timeu e que está presente também o pitagorismo ali naquela maneira complexa de construção da matéria com base em padrões geométricos se quiserem eu falo sobre isso depois em um vídeo específico bem então o Filo adota essa noção de logos mas ele para preservar a transcendência divina ele separa esse logos de Deus então esse logos a sua primeira criação é separado dele foi a primeira coisa que ele criou e através desse logos é que o mundo é criado e esse logos também é um modelo do mundo óbvio que essa concepção Filo associou quase que imediatamente aquilo que está lá nos textos bíblicos o fato de que Deus criou as coisas Deus disse faça-se o mundo e o mundo se fez então foi pela palavra que o mundo foi feito a gente observa lá na sabedoria de Salomão por exemplo que Deus criou todas as coisas pela palavra logo aqui no dativo instrumental pelo discurso pelo logos e pela sabedoria te sofia conceito que corresponde a logos e corresponde também a sofia a sabedoria e a razão a palavra e óbvio a gente não vai falar o vídeo já está um pouco longo mas a tradição judaica tinha uma série de discussões de passagens nos quais os sábios desenvolvem a noção de sabedoria de Deus como sinônimo de palavra de Deus como sinônimo de logos divino bem essas são as influências da filosofia desenvolvida por Filho de Alexandria com isso eu termino aqui nosso encontro o vídeo ficou longo peço desculpas mas é difícil falar sobre Filho de Alexandria sobretudo em relação a essas influências então nós vamos conversar depois nosso encontro síncrono obrigado se você assistiu até aqui o que eu duvido comenta aí qual foi a última palavra que eu falei logos logos